Vem aí com vocês, desenhando... Gustavo Lima, embaixador em Cariri! Fala comigo, bebê! Aô, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, antes de tudo, a gente tem que agradecer ao Gustavo Lima, a Sony e ao escritório do Gustavo Lima Balada Music por ter convidado a gente pra ir lá na coletiva de imprensa do lançamento, não foi? Do álbum em Cariri. Exatamente, gente. Além do lançamento, né, a coletiva de imprensa, a gente também foi convidado pelo Balada Music pra ir no boteco, que foi um evento muito legal, vocês já sabem, já viram, mas não custa nada agradecer, agradecimento nunca é demais. Exatamente. E quem acompanha a gente lá no Instagram viu a emoção que eu passei do lado do Gustavo Lima, não foi? Ai, gente, vai lá. Se você não segue, vai passar aqui embaixo. Já deixa o seu like aqui no vídeo. A meta de like desse resenhando é que é 3 mil likes, porque teve tanta gente pedindo esse álbum, pelo amor de Deus. Pois é, pessoal, esse resenhando é uma que já abri, é por pura e espontânea pressão do público do TV Meu Sertanejo, porque a gente já tinha combinado que não ia gravar, depois vocês vão entender, mas, né, depois de tanta pressão de vocês, a gente decidiu fazer um resenhando top aqui, que vai ser, ó... Exatamente. Deixa eu tirar essa caracterização aqui, né, porque não é vídeo de zoeira, não é verdade? Bom, galera, o Gustavo Lima vem aí com o álbum O Embaixador em Cariri. Em Cariri, né? Já indica onde é gravado, né? Exatamente, Ceará, pra quem não conhece. E o Gustavo Lima, em entrevista recente, ele falou por que ele escolheu Cariri pra gravar o DVD. Segundo ele, 70% dos shows dele era na região Norte e Nordeste, ele quis homenagear aí o pessoal do Norte e Nordeste ali e escolher o Ceará. Sim, pra variar um pouco, ele que já tem trabalho bastante em São Paulo, Goiânia, eu acho que Norte e Nordeste tava precisando mais dessa atenção do Gustavo Lima e deu muito certo, acho que combinou aí a proposta dele com as músicas e o lugar eu acho que deu super certo. O Gustavo continuou com a bachata neste novo álbum, né? No primeiro deu muito certo e aí ele trouxe neste segundo álbum também. É, se você não percebeu isso é porque você não escutou nenhuma música do Gustavo Lima, do Embaixador em Cariri, porque intensificou demais a bachata. Mais que o primeiro DVD. Mais que o primeiro DVD, então assim, é o ritmo característico. Bom, e podemos caracterizar que é o CD menos sertanejo da carreira do Gustavo Lima e de 2019, é o menos sertanejo na minha opinião. E não é só a gente que tá falando isso, o Gustavo falou isso, não foi? Foi, em determinada entrevista o Gustavo Lima disse o seguinte, eu escuto muita música latina e acho a bachata um ritmo muito gostoso. Não tem bateria nem sanfona e a única raiz sertaneja ali é a voz. A vantagem é que você pode colocar qualquer instrumento em cima, desde metais, trombone e saxofone até sintetizadores. Então ele falou aí que a bachata não tem nada de sertanejo e não tem mesmo, não é verdade? É, pra ficar melhor aqui, gente, são muitas músicas e tem músicas que a gente gostou, tem músicas que a gente já não gostou tanto. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vamos classificar as músicas de acordo com o que a gente identificou ali, se tem alguma semelhança com os outros projetos do Gustavo Lima. E vamos falando, pontuando as que a gente mais gostou, as que a gente achou que tem mais destaque no projeto. A gente classificou por tópicos e o primeiro tópico é a 100 mil do DVD, porque a 100 mil foi a música de mais sucesso e a galera gostou e tudo mais. Neste álbum, na nossa opinião, é a música A Gente Fez Amor, que na nossa opinião é o destaque. Não vamos dizer que é a melhor de letra e tudo mais, mas na composição geral... É uma música muito forte, muito comercial, é estilo Gustavo Lima, que a gente já tá acostumado dos últimos tempos, né? Então eu acredito que ela se encaixa bem em várias situações, como no churrasco, na balada, num show do Gustavo Lima, num festival. Então ela é uma música mais coringa, eu senti ela mais, assim, ela é útil pra várias situações e é por isso que ela tá tendo um grande destaque dentre as outras. Então eu acredito que seja a música de trabalho dele. E no show funciona muito, porque a bachata é muito pra baixo. Se você vai num show que só tem bachata, você não consegue dançar, você não consegue... Então essa música, ele conseguiu equilibrar a bachata com uma letra que traz a galera pra cantar, gente... Levanta mais, é. Levanta mais, né? Levanta mais o pouco. Porque a bachata não é muito pra cima, então essa música... Essa letra fez a bachata ser pra cima, isso foi interessante. Antes de tudo, a gente tem que falar, todo resenhando, que a gente não é técnico de música, né? É verdade. É, pessoal, a gente não estudou pra saber nomes técnicos, sobre sertanejo e tudo mais. A gente escuta muito. Isso aqui é uma resenha, né? Então é uma conversa. A única diferença é que a gente dá a cara a tava pra 290 mil inscritos... Criticarem a gente. Apontarem o dedo pra gente, não é mesmo? A gente é igual vocês, a gente é fã de música sertaneja e a gente dá a nossa opinião aqui. Só que a gente grava. E agora, vamos para as top 5 melhores músicas, de acordo com o que a gente, né, discutiu. Lembrando que as músicas têm bachata, então é uma música parecida com a outra. Dá essa impressão por conta que é o mesmo ritmo, mas tem umas que têm uns pontinhos mais gostosos, mais agradáveis de escutar, você sente vontade de escutar mais vezes, tá bom? E a primeira, que a gente já citou, a gente fez Amor, que na nossa opinião é uma das melhores músicas. Acho que teve um destaque muito positivo nesse projeto. A segunda, não tem bachata, que é a Quem Traiu Levou. Foi a primeira música que o Gustavo Lima liberou. E eu acredito que a gente tinha ficado com um pouco de preconceito nela no começo, porque a gente não achou que era muito Gustavo Lima, muita cara dele. Mas agora a gente acostumou e gostamos. É uma das músicas destaques do projeto. Pra continuar, a terceira música entre as melhores do álbum é Chora Até Perder a Fala. Se essa não for a melhor... A gente falou que a gente fez Amor é a 100 mil do DVD, pelo ser comercial, atrair mais as pessoas e tudo mais. Porém, Chora Até Perder a Fala, pra mim, é a melhor música do DVD. Por mais que ela seja bachata também, igual as outras, ela tem um estilo mais envolvente, ela tem uma musicalidade mais envolvente. Ela é forte essa música, ela é intensa. Então eu gosto. Combinou muito com o Gustavo Lima. Eu sinto o Gustavo Lima nessa música. Então, mesmo sendo bachata que acaba tirando um pouquinho da identidade de uma música pra outra, essa daqui conseguiu se manter marcante. E a gente fala tanto de bachata, é legal falar que neste álbum, pra mim, eu não gosto de bachata, eu falo a verdade. Porém, a gente vê uma maturidade no Gustavo Lima neste álbum. Não só na escolha de permanecer na bachata, também nas produções das músicas. Uma riqueza muito forte na parte da produção. E o Gustavo Lima, ele já citou que ele foi atrás de instrumentos lá do exterior. Foi atrás da bachata raiz, daquela que é tocada no latino mesmo, né? E trouxe aqui pro Brasil. Que é difícil, né? O latino pegar aqui no Brasil. Agora que tá começando a abrir as portas, porque antes era mais músicas do pop europeu, pop americano. Agora o latino tá entrando aos poucos e o Gustavo Lima está fazendo essa ponte também. Pra continuar, entre as cinco melhores deste álbum, a música Perrengue, na nossa opinião, é uma música excelente. Escuta um pouquinho dela aí. Gente, a Perrengue é uma música também muito comercial, né? Por mais que ela não tenha me marcado pessoalmente, eu sinto que as pessoas gostam muito dela. Então ela merece estar aqui. É uma bachata que tem ali um quê mais brasileiro, né? Exatamente. A gente gosta mais de escutar esse estilo. E pra fechar, na nossa opinião, entre as cinco melhores, é a entrevista com o seu ex, que na nossa opinião também já entra em um próximo tópico que a gente ia citar ela, que é a música mais criativa do DVD. Uma entrevista com o seu ex. Aquele quê de criatividade, aquele quê do compositor que teve a ideia massa, sabe? Diferente do normal. Ó, particularmente falando, eu sinto muita... Eu senti isso no repertório do Gustavo Lima, ele tem muitas músicas boas, mas músicas com as letras não tão criativas como vai nos outros DVDs. Eu sinto que essa música... Foi pra simplicidade, né? É, foi mais pra simplicidade, falar de amor, aquela coisa mais simples. Não que seja ruim, mas simples. Agora, uma música criativa dá uma reavivada, né? Você escuta essa conversa com o seu ex, entrevista com o seu ex, meu, é incrível essa música. Ela tem uma história, uma narrativa muito bem feita. E eu acho que na voz de qualquer outro artista nacional, ela também faria sucesso, porque ela é boa. Ela carrega o sucesso na letra. Agora, o próximo tópico é músicas que não falam, não tem bachata, né? Porque a gente fala tanto bachata, bachata, acho que a palavra mais repetida desse vídeo vai ser bachata, né? É, assim como no DVD, né? Tá muito intensivo. São três músicas que a gente deu um destaque que não tem bachata. Que pra mim é muito, pô, essa música Vai Viver Sua Vida, que é uma regravação do Eduardo Costa. Que pra mim é uma produção excelente e eu tava sentindo saudades de músicas, assim, do Gustavo Lima, boa. É igual você comer arroz e feijão e aí, de repente, uma macarronada. Você fica, uou, chegou uma coisa diferente. Mas essa música eu achei legal, que o Gustavo Lima, ele respeitou a produção dela. Tanto é que parece que você tá escutando uma música de 2005, 2006, porque tem aquela guitarrinha mais... Lembra Calypso, velho, não sai correntinha. O antigo, mas ficou muito legal, eu gostei da música, eu achei que deu uma balanceada aí no projeto, no repertório. E a próxima música que não tem bachata, que a gente deu um destaque, é Se Tem Briga, Tem Amor. Que, na nossa opinião, também é muito boa. E essa música, ela lembra muito 2015, Gustavo Lima, de 2015, ali naquele DVD 50-50. Eu acho que é uma produção... Acertou e eu tava com saudade de produções assim no Gustavo. A minha opinião dessa música é que ela é um destaque, porque ela tem muitas músicas parecidas, né, dentro desse álbum. E porque ela é cantada pelo Gustavo Lima. Mas, assim, ela deu sorte que ela chegou no endereço certo, que é o Gustavo Lima, porque se fosse outra, uma dupla, ou um cantor solo, menos famoso que o Gustavo Lima, talvez ela passaria batida. Mas ele conseguiu valorizar essa música muito bem. E a próxima música é a música mais calminha, eu acho, do DVD, né, do projeto, que é a música Caquinho, que tem aí a sua identidade. Ela totalmente, tem uma identidade muito diferente do álbum, assim. Fora da curva do álbum. Então, antes eu não tinha ficado muito empolgada com ela, mas hoje eu vejo que ela é uma pedrinha rara ali no meio. E agora, na nossa opinião, vamos só pra uma só, a pior do DVD, porque, pelo amor de Deus, né, antes... Eu sei que tem gente que não vai concordar, mas muitas pessoas vão concordar com a gente. Na nossa opinião, a pior música desse DVD é Eu Vou Pra Igreja. Tortura auditiva. Auditiva, a tortura auditiva total. Porque, não só o tema, mas aquele negócio repetitivo do refrão, eu vou pra igreja. A voz do Gustavo Lima é uma voz aguda, porém, ela não... Ela tá dentro do confortável. Do aceitável, do confortável. Ela não passa disso. Mas você ficar enjoado da voz do Gustavo Lima, gente. Olha que coisa mais ruim, né, porque a voz do Gustavo Lima é muito boa. Ele tem uma técnica maravilhosa. Até a gente que é leigo, consegue ver muita técnica nele, a maneira de cantar, que não agride o ouvido do público. Exatamente. Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja... E essa música, ela conseguiu ser enjoativa. Ela conseguiu ficar enjoativa. Ela não conseguiu valorizar a voz do Gustavo Lima. A letra também é meio... Pô, você vai pra igreja pra chamar, pra trazer alguém de volta. Você vai pra outro lugar, né, pra não falar aqui. Mas, senão, você não vai pra igreja, não, rapaz. Isso aí tá... Isso aí tá errado. Eu achei ela meio, assim, fora do padrão do que tá sendo oferecido. Mas eu sei que tem muitas pessoas que gostaram dela. Isso é uma opinião muito pessoal, minha e do Miller. A gente sente que ela, de acordo com as outras, ela tá um nível um pouquinho abaixo. É legal a gente citar as participações do DVD. O Fagner, que é um cantor brasileiro, que tem uma história muito bonita na música brasileira. Muitas músicas excelentes do Fagner. Inclusive, é uma regravação que o Gustavo Lima trouxe, o Fagner. E colocou o bachata na música, ô, Gustavão. Porra, véi. Tem uma coisa que eu gosto muito de comer, que é palmito. Gente, eu ponho palmito em tudo. O Gustavo Lima, ele gosta de bachata, ele põe palmito em tudo. Que é bom pra ele. E também a banda, que eu esqueci o teu nome agora. Gente de Zona. Exatamente. Lo que tu e o vivemos. São os cubanos. Exatamente. Eu não gosto dessa música, pra mim eu ia colocar entre as piores. Porém, a gente começou a ler um livro. Antes de a gente dar crítica, a gente tem que ver o que o cara quis passar, né? O que o cara quis fazer antes de a gente criticar. A gente tem que entender o lado. Então a gente entendeu o lado deste álbum do Gustavo Lima junto com essa música que ele quis abrir lá pros latinos e tudo mais. Então, pessoal, agora a gente chega numa parte do vídeo que a gente vai falar uma coisa assim mais nossa, né? Mais pessoal. A gente não ia fazer o resenhando do Gustavo Lima. Porque, como o Milha disse, nós não somos muito fãs de bachata. Então todas as músicas que tem bachata, a gente ficou um pouco assim travado na hora de escutar. Então a gente não achou justo fazer um resenhando. Só metendo o pau. Tacando o pau. Porque se fosse a gente um ano atrás, a gente ia falar, nossa, isso deve estar horrível. Porque a gente não gostou. Mas a gente tem que entender o que o Gustavo Lima quer passar com esse DVD. Ele diz que é o melhor DVD da carreira dele. Mas vocês, às vezes, devem entender que a identidade do Gustavo Lima, como ele se enxerga, talvez seja isso, sabe? Ele dá opinião nas músicas que ele quer, não ter nenhum empresário falando mais alto que ele. Escolhendo repertório, produção, nem gravadora mandando nele. Nenhum produtor falando mais alto que ele. E ele tá passando a verdade dele. Então, assim, você vê que bachata é uma coisa que ele gosta. Ele coloca em todas as músicas. Eu não sei se no próximo DVD ele vai continuar apostando nisso. Ele saiu totalmente da curva do sertanejo. Ele queria mudar, ele queria fazer algo diferente. Ele falou que ele saiu da bolha, né? Nas últimas... Na última entrevista. Ele falou que saiu da bolha total. E se você pega alguma dupla com este repertório aqui, eu tenho certeza que passaria batido. O Gustavo Lima tá num momento tão bom, tão bom... E tanta credibilidade. Credibilidade. Tá passando uma imagem muito boa pras pessoas e tudo mais. E tudo que ele cantar, cara, as músicas vão se transformar. As músicas vão dar um empurrão, né? Mesmo a música... Desculpa, Naira Zé Vedro, mas ele pega alguma música lá, aquela... Chora no meu colo, bebê, Gustavo Lima, cantar. A música vai ganhar outro patamar, sabe? Na minha opinião. Então, o que a Juliana falou é muito verdade. Um ano atrás, a gente meteria o pau neste álbum do Gustavo Lima. Mas, porém, a gente, o ser humano, ele evolui, né? Então, quando você começa a ler bastante outras coisas, a gente muda a cabeça. É, e não é só porque o Gustavo Lima... O Gustavo Lima deu sorte, que a gente aprendeu agora, bem na hora do vídeo dele. Mas nos próximos vídeos, a gente vai tentar entender o que aquele artista quis passar com esse projeto. E não só meter o pau. Porra, eu não gosto disso, então isso é uma merda. A gente tem que entender a crítica, a gente tem que entender o que o cara quis passar, o que o cara quis fazer, né? Sim. Então, pessoal, vamos para as notas. Eu não sei, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês se identificaram com esse projeto. Às vezes, a verdade que o Gustavo Lima quer passar pro público, o público ainda tá aceitando e tudo mais. É, a gente viu muitas críticas, a gente perguntou lá no nosso Instagram, inclusive. Se você não segue, a gente segue lá. Muita gente criticou que tem muita bachata, né? Porém, coloca aí a opinião de vocês, não é verdade? Ó, se a gente for olhar tecnicamente, eu não tenho um olhar muito técnico, mas, assim, olhando o profissionalismo que o Gustavo Lima colocou dentro desse DVD, a nota seria 10. Porque é um DVD que tem a verdade dele, que tem o que ele quer passar. Você vê muita maturidade, até por ele ser um homem de família, um homem, né, já cheio de responsabilidade. A produção musical é rica, a gente tem que parabenizar o Niltinho aqui também, que a gente não falou dele. Todas as músicas muito bem elaboradas, muito bem produzidas. Então, é impecável o DVD, querendo ou não. Sim. Porém, eu não gosto de bachata, eu daria uma nota menor do que 10. É, eu pessoalmente, gente, tem muitas músicas que eu não vou escutar com muita frequência, tá? É um DVD que, pessoalmente, eu não me identifiquei. Como muitas pessoas devem ter se identificado com o Gustavo Lima, eu não me identifiquei. Mas, olhar técnico, olhar profissional, seria 10. Agora, pra Juliana, a nota seria menor, né? Mas aí, gente, minha nota não vai definir em nada o sucesso do Gustavo Lima, ele tá num momento de ascensão total. E a gente admira muito, cara, algumas músicas dele e isso não tem como negar. Só que é gosto musical, você tá ali no dia a dia, você vai escutar, você não vai escutar, aí já vai do seu pessoal, não é verdade? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco grande aí o Resenhando, mas normalmente Resenhando é assim. É um dos quadros que a gente adora fazer. Já comenta aí, indica alguém pra gente fazer o próximo Resenhando. E já deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tudo mais. Beijo, gente, coloca opinião nos comentários. Tchau, obrigada, apertando o botãozinho vermelho, ó. Fum! Fum! E aí Obrigado.